5 dias, uma hora, tem luz que eu não te vejo O mundo das todas horas, enquanto eu falo, eu não te vejo Todos os beijos que eu não te vejo A saudade pública, quando eu desareci Que bom que eu vou lá cantar Eu tô ficando louco só de imaginar Que já cresceu Eu resolvo mais ao viajar e sabendo O que você tá esperando Já pensou Qual o sonado que se exerce o ano Eu resolvo mais ao viajar e sabendo O que você tá esperando Um dia eu vi você parece um ano 5 dias, uma hora, tem luz que eu não te vejo O que você tá esperando 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 Todos os beijos que eu não te vejo A saudade pública, quando eu desareci Que bom que eu vou lá cantar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O que você tá esperando O que você tá esperando Um dia sem você parece um ano O que você tá esperando Um dia sem você parece um ano O que você tá esperando Obrigado.